E eu vou falar para vocês de biju, biju para cachorro Camila, nada disso, esse kit contém 3 orelhas bovinas enroladinhas desse formato que lembra um biju, é um brinquedo sucesso absoluto, todos os cães adoram, o ideal para cães de pequeno porte, filhotes que estão iniciando nessa universo dos produtos naturais e os médios e grandes adoram também, normalmente ficam com eles até acabar, por ser desse formato enroladinho facilita a apreensão, os cachorros seguram e ficam entretidos por bastante tempo, chegou a hora de você apresentar um biju verdadeiramente saudável e natural para o seu cachorro Obrigado por assistir!